Fala galera do canal, bem-vindo a mais um vídeo Galera, domingo né, hoje Estamos aqui ainda com César Gomes, ó o homem aí Hoje a gente, o script é subir o santuário Agora eu já vou Lá aqui no pé de seriguala que eu filmei, eu filmei uma vez já Mas ele parece que é escrito agora de meia ano pra cá Acho que não tá com... Tu não assistiu não, eu já fui lá já uma vez com o Elito Não parece onde seriguala que tem ali né, é de volta Não sei se a gente vai no santuário E o Fabrício já tá lá no sertão dele Tá aí o... O renegadezão do homem Você já virou ontem né Tu é doido aqui na minha garagem Sendo meu de novo hein, novo de novo Mas o meu tem uma personalidade sabia Não sei se é porque é usado, porque eu uso à vontade, não sei né Cada um tem sua personalidade assim Ó o do homem aqui tá zero Sem isso filme, ah é, eu tinha prometido Isso aqui tá limpo demais Pro meu Não, aqui no meu é como se eu tivesse lavado agora E sai com meia hora do lava jato Melou ali, claro tem uma borboleta que cola mesmo Mas sai a qualquer momento E ela ainda tá molezinha assim ó Barboleta É, uma braboleta Esguiça os anteriores rock Bora Eu olho assim dá uma vontade de ir nela né É grandão Tem que voltar de ir né É, tá seca também O meu também tá mais ou menos Pegou vontade de ir nela É muito espaço, é muito forte né Mas eu gosto do volante desse carro O volante é grossinho A suspensão, a caractória toda Bora Vai levando o meu? Gostoso pra dirigir né Vai levando? Sim Vem levando o meu Tá De volta vai É Primeira partida do dia Entrou uma mosca Seu Zagomis tá vendo o que é Renegade na Ele já viu aquele dia na lama né Mas ali foi uma brincadeira Você viu que era pra gravar Não foi uso real Fui só lá e voltei né Mas ele ontem e hoje Tá vendo aqui meu uso real Talvez ele ainda vá ver lá no Lá no Fabrício Ele vai ver De novo né É Ontem a gente abriu o porta-mala Aquele posto do cavalo Pessoal Lotou de gente Então pô Saímos de lá 3 da manhã 3 horas da manhã A gente saiu de lá Sai abrir o vidro aqui pra ele Já é aventura né Tu não deixa o cheiro sair né Com certeza Tá com 2 anos Tá com aquele cheiro Ou você não Precisa ficar baixando É se você baixar Uma semana ou um mês Sai Quando fecha aqui Tem que fechar ali É Vamos ver logo esse pé de seriguela É a gente senta aí de tarde Tá seguindo a caça né E eu tô dirigindo Cadê essa cita aqui que eu botei lá Botei ele botei na cabeça Isso aí que acontece A caça dele é ali do outro lado Ele apontou não Não sei se vai ser um monte Foi Essa daí É um triante e ele sobe até aqui Tem aquela arvorezinha lá em cima Tem a cerca que ela aparece Uma arvore eu não tinha visto não Parece que tem uma cerca lá Tá vendo a ponte de arvore ali ó Se você olhar pra eles tem uns pauzinhos É Ou é uns pauzinhos Por coincidência Alguma coisa de De antena É não né A antena é aquela do Turuseiro O Fabrício já tá no interior né É pro lado É pro lado da Do cangaço lá Onde tinha aqueles paredões O primeiro Contraí no posto gente Tampou Tampou Sem carro Ó um prato Aí no funerário Hoje é domingo Comi o meu nada não? Comi Eu trouxe umas bananas Eu realmente como pela manhã A banana Fizem barulho na tapadaria Amanhã eu como fruta Eu comei Cinco de leite Tinha na caixinha E um na escasez É E com a prota Agora vem essa seriguela É um pé de seriguela Ou o pessoal vende a seriguela? Tinha um cara nos dois paredes Dando uns freios de arrasto Que rodaram Quase dando arrasteiro No Tenteiro do Paulo César César Gomes Caromeiro Paz Foi Tava um desmanteiro Onde pessoal? Ontem foi um desmanteiro Ontem tinha muita gente lá Quatro sons em cima Um do outro Ninguém entendia nada Eu cheguei a cabeça Zunindo É Chegou não? Cheguei com aqueles zumbidos Ouvindo o som Era um colocava o paredão Com a música Outro colocava com a outra É da priga de paredão Uns duzentos pessoas Tinha Jamais? Jamais Jamais Acho que ali tinha umas Quatrocentos pessoas Ali tá espalhado Prazer Aí o Marcelo lá Aquele que tava com nós Faz essa rota aqui A gente vai até a metade Ah É vinte e cinco quilômetros A gente vai rodar aqui um sete Ele vai até o que? Choró? Já tem um ônibus já De aqui pisadinha É É, Choró Vai vinte e seis quilômetros Ficando em ideia de São Francisco A gente vai rodar um sete Vai pegar uma Descampada aí bonito Aqui onde eu comecei a trilha dos sertões Aqui à esquerda Eu quebrei até a lameira da S10 A esquerda vem ali Já pegou, né? Foi cedo agora Foi Tu viu a lameirazinha da S10 Rebocou Vê É que no primeiro portão Foi um atoleiro Tu já pegou também? O caminhão do Forte Capo Vem rebocar eu? O que quebrou esse bicho aí? Vi um Não, um Forte Capo não Vi um que tu foi rebocar um cara O atoleiro, a S10 não puxou Aí foi que quebrou esse bicho aí O caminhão do Forte Capo Quebrou Aí foi aqui À esquerda Vem naquele carrinho Mais uns Uns três caindo Eu até como marquei de De voltar lá Pra vocês Pra ver como é que tava hoje Deve tá com água Queria ver seco Era pra ter ido Uns três meses atrás Aí uns três, quatro caindo Mas teve um dia também Que tu foi rebocar uma estrada Tava passando Uma estrada de linha branca Não era? Mas é Mas É Você lembra aquela pedra Que a gente subiu Como menino? No final do vídeo? Ah A gente subiu aquela pedra E foi eu tu Fui mais direto um pouquinho E aí agora Achou que não ia acordar, né? Nem saco Tu não ia acordar, não A menina falou nada, não? Tinha que sair cedo? Ah A menina tava pousada? Não A Jéssica A encrenca comentou, né? Foi bem a A menina deve ter dito que Encerraram oito horas Alguma coisa assim, né? Não chegou a dizer, não Aí A gente foi desimplificada A gente achou que não ia acordar, tudo bem? Aí Foi Eu acordei a dez minutos Que tu mandou mensagem Aí eu disse Não, o César vai Ele disse que tem sonho também Deve ter dormido quatro É, eu fui dormir umas quatro horas É, eu cheguei um três, né? Claro Deve ter dormido seis, quatro Imaginei, né? Vai cochilar melhor aí Eu vou piscar oi aqui Pra ter um vídeo baixando Aí Aí que tu falou Eu vou levantar a rua Mas não, tá chegando Achar que ia levantar uma hora, né? Achar que ia levantar os depois Meio dia Mas também não tinha bebida Então Ah não, vamos no santuário Vamos no fábrica É isso É bom, é suporte Coloca aqui no retrovisor Ah, que tem Seriguero lá É, que ele chamou três É, que o pessoal conhece Seriguero como Seriguero Ou por outro nome É, só Seriguero Você não conhece, né? Eu conheço Aqui à esquerda Foi onde eu quebrei o Alameira, né? E tem um campo ali que é lindo Mas não sei se é particular É um campo assim, ó Tipo, esse aqui, ó Esse aqui é muito gigante Até aqueles filmes Dos vales perdidos Dos dinossauros, né? É, tipo esse aqui, ó Clarei aqui Só que é 50 vezes mais Ah, ali Um pé naquela serra lá Não é um caso Aí eu não sei se é privado Não sei se dá, né? Dá pra dar um tour Assim, montando ele Bonito, ó Tudo verdinho, né? Basta chuveiro, né? Um pouco E volta a Sub-Lebral Ou entra ali Tá tudo verde Aquele que eu entrei A última trilha Eu entrei de ré Sem caminho, né? É Fui à direita Depois daqui Só que foi lá Dentro do mundo Eu saí lá Na casa do Fabrício Tá tudo verde Ah, por aqui Sai por lá, é Agora dou, viu? Essa não tá corrigida Não é o que eu vou fazer Mas Essa aqui eu não vou pegar Mais laminada Só um passeio Uma hoje Sol Olha aqui Começou Na direita Vamos ver Primeiro seis meses É tudo verdinho, né? Do meu dono pra lá Começa a ficar mais seco, né? Aqui vai pra onde? Pra esse lado Qual é a cidade? Choró Canidé Canidé, né? A esquerda Depois de Choró Tem uns campos Antes Canidé também Tem uns campos Que pega a direita Canidé Caridade Saia e Fortaleza A esquerda Madalena Bom viagem Aí vai pro Tauá Piauí É uma retomã Tá aqui pra Canidé São quantos quilômetros Aproximadamente Aqui em casa Eu acho que é noventa Redondo Cem redondo Aí a esquerda Bem ali É aqui Tauá Bom viagem Madalena Piauí É uma gigantona Cheia de carreta É De glúzir Uma ali Vai parar Pra cá Piauí Dependência Grateu Aí bem aqui Nesse primeiro Triângulo Tem uma direita Aí vai pra Tapião Capistrano Batulha Terra Atenção Aracoiaba Sarangos Serrasco É bom por aqui Que tem muitas alternativas Né Você morando aqui Tem muita alternativa Pra você ir pra Fortaleza Pra Canidé Nessas outras cidades Né Já fiz uma trilha aqui Olha a energia solar Aí no sertão Passou Tava ali Aqui à direita Já foi uma das trilhas Que fica atolada N umas pedras Tu não viu não Não fica em cima das pedras Não A casa de pedra E o Marcelo tem uma Família dele Levanta aquele telhado ali Tem uma fazenda aí Que eu andei de cavalo Vem na turvinas É O carro é confortável demais Tem diferença do novo Não Porque a suspensão Desse carro É só independente Tanto na frente Como atrás O conforto Tá nisso Vem em 15 minutos já Quatorze Quarenta Aqui teve um Nogos de baralho Acho que o pessoal Viu o antigo Aí Eu acho que era Todo sábado Eu era Tem uma mesa de bôquer Casinha bonita Vai começar a trilha Normalmente Vai sujar o carro Não vai ser problema não É normal agora Que lindo né Essa árvore É bonito Coberta Aqui Mas aí Olha esse carro aí também Minha mascara sumiu Tinha uma mascara aqui Mulher inventa tudo Vou botar no meu bolso Vai lá Vaquinha Estou descabelado hoje Sombrinha Posso qualquer outro carro Não passava aqui Com essa facilidade não O pessoal ainda fala Que é SUV de shopping É O pessoal que não conhece Eu estou com 70 na Carroçal Carroçal é a estrada de terra Que a gente chama É Vai filmar nem para o teu canal não Vai filmar nem para o teu canal Máquina volta O próximo vídeo vai ser no canal dele Vamos tirar uma seriguela Lembra de gravar e virar para a turma É Olha aqui já um lugarejozinho Aqui ó Aqui Aqui Queria que eu vim me deixar no pulo E voltava Eu ficava aqui de pé Era um jogo velho Durava 5 da tarde Até 6 da manhã do outro dia Jogo de baralho É mesmo Ok Aí hoje tem dois lá no centro Tem um que é em frente Eu passei um atoleiro lá Tem outro Que a gente passou em frente É o último ali da saída De cadáver Perdi mais do que ganhava É É até afastadinho da pista Dois quilombros É Mas já chegando É aqui Quando eu tinha moto Não podia chover Eu tinha aquele pneuzão Carra cross Eu subia essa serra aí Por aqui Aqui onde eu estou indo agora Aí tem uma porteirinha ali Aí tem uma cidadezinha Aí sei lá No canto Aí está aqui Ele se ligou Era nesse muro aí O jogo Já tem Já deve ter Os pés é para seguir Os pés Não continua não Tem não Continua o jogo Ele Tá vendo as amarelas É bem verde É aí Deixa eu ver Se ele está verde Como é que está É bom Vem aí Como é que está Aí Está deitado Tudo bem Chiquinho está chamando para tirar Se ele é igual ela aí Vem pegar É Não está com mais um aí não Não está fazendo mais não Está com nove anos Hã? Nove anos que eu parei Graças a Deus Deus te louco Saudade Mas sumido Não sai daqui não Está na fazenda aí De boa aí E o mundico está bem? Tá Mas ele é refrigerante aí Fez oitenta anos agora Dia nove Oi E eu dou um abração nele lá Vou só passar ali Vou parar no pezinho De Seriguela aqui Vai passar onde? Só aí frente Para ele me ver o Chiquinho Então eu vou passar aí também Tu falou com o dono aí Para pegar Ele não é desse filho No outro Chiquinho não? Não é dele aqui É colado aqui na casa dele Não ele deixa Ele deixa É colado aqui na casa dele Pronto Encosta aí Tem um circo aqui Um circo Ah Chegou agora o circo Ah Nego duro Comeu e abriu Não é? Foi Chiquinho está aí? Ele está aí? Ah não Conhece todo mundo Cadê o rai? Cadê o rai? Eu vou pegar só Vou lavar aí E vou pegar o moinho Pô não Não bebo Está cedo mesmo que eu tinha Valeu Saudade aí Aparece Eu vou pegar o seu ator de Seriguelo Lá da rua Para cá Olha Como é o dono Aqui é a Seriguelo Está tudo de vez Estão andando por aqui Não Tem umas ali Ela disse Ela lá embaixo Passa a conhecer ali Eu não ia nem falar muito com ele não Mas Eu só estou com 30 e poucos gigas Eu apaguei Não sei se liberou Aí você vai para uns 3 vídeos bons Há 20 minutos Vamos entrar aqui Para cá Falta o Sorqueiro 60 do Portão de Seriguelo Vou entrar aqui para conhecer Olha que legal Bonito É um carro passando a fronteira no sertão É muito bonito Eu moro no interior Assim Não saco chão Mais cidade grande Não Tranquilidade Fazer uma Aqui Vim Deixa eu dar o zoom lá O celular quando ele Baixa assim o brilho de tela Ele já está meio Meio quente Mas Eu não fui procurar eles Não é vai que acha Mas Está ali o golzinho Achei Não sei se ele está dentro Desse escurral Ou nessa casa Aí ele me chamou uma vez Para puxar esse rebol aqui Até Aracoiaba O Wesley Safadão Tem uma fazenda grande Ele marcha Eu peguei 3 cavalos lá Se eu não soubesse Nego duro Cadê você brilho Oh vento Leite Rapaz eu vou levar Se ele tiver aí Eu vou levar um leite para parte Ele gosta de leite puro Ele vende aí Você é um cara Ele vende Vem atrás de seriguelo Vem Vem Aí eu fiquei curioso A menina falou Alisa Não sei o que Afinal da estrada Eu vim só Ah é assim que ele ganha dinheiro Eu pensei que era no baralho Tem que trabalhar Eu pensei que ele Eu pensei que ele ganhava dinheiro no baralho Quem é César? É a inscrito do canal E aí amigo nosso Vem de Fortaleza Matou papai olhando Papai diz assim Rapaz Bota água Bota não pai Bota não pai Bota um pouquinho rapaz 83 anos Não vai não acreditar mais Ele assiste os meus vídeos Ele tem um carro igual o meu Ele veio de Fortaleza Ele tem uns amigos aí também Levei ele para o Gessal Ontem faz até 3 horas Posto do Gessal Os paredão Faz até as 3 Eu pensei que ele ganhava dinheiro no baralho Mas é aí Tem que trabalhar Ou aí é só uma mais Assim Espera Tirando o leite aí Do jeito na hora E o renegade tem que aparecer Não é macho? Garaginha boa aí Cadê a Rayane? Cadê a negadura? Cadê a Rayane que tive? Ela disse que estava para cá Ah Liso Vamos ver essa localidade aqui É Riacho do Meio Nós estamos aqui no Riacho do Meio pai Distrito Daniel de Queiroz Quixadá Entre Quixadá e Xauró Distrito Daniel de Queiroz Quixadá Olha aí Está vendo aí pai? É puro Dessa vez não precisa de água não Não tem conversa não Acabou chegando e deu para a água hoje Olha aí A não ser que ele tenha colocado lá antes Aí Passou Vai sair com a água no balde né você? É Vou levar para o senhor viu pai Um leitinho aí Só para levar quanto litro? Tentar mais um guarda-chuvinha nas costas? Queria levar pelo menos uns oito litros É Está pingando se você ver Apesar de Chove hoje Chiquinho? Tem os bichinhos de coca-cola? Tem as garrafinhas lá em casa Aí Chove hoje Chiquinho? Olha que ele está bonito viu Vicky? Eu estou sentindo uns pingos aqui em mim Cadê a moda? Tem nuvem ali Está lá deitado Viu Helder ali na porta Queria me chamar? Tu viu Helder? Foi Está lá Helder, cadê ele com a tia? Prender ai As bichas ai As As pernas É Para contar Na vaga Vicky, tu é de dia de vera mesmo agora mano? É Dá duas vezes por dia, é? Não, não, só tinha de manhã É Ó Ó A gente vai estar acertando para levar muito sol não A gente é da cidade, né? Aí Aí Você não consegue queimar a cabeça A gente já não tem cabelo Pega sozinha Pai Tirar o mofo Bisa malandro Senta aí Aí Elas são numeradas viu 586 essa aqui Aí galera A gente está aqui na sombra aqui só Senta aí Aí ela fica com o bezerrim porque é melhor para ela Não tem tempo de mamar É que se deixar o bezerro não deixa de tirar o leite não Porque está de mamar direto Ah Estava com o bezerro amarrado Ah Entendi Vai ser Vai ficar amarrado junto com ela Isso é na hora de tirar mesmo É legal É acertando a manguei com o ovo Que bafão queimar Eita Corola se desce e não faz isso Não faz nada É sombrazinha Não tem nem igual não viu Isso aqui é o easter egg que ele chama É Nego durou Durou Ê Britinho Isso é fera né Brito Vamos lá para segunda aqui Bom daníssimo Tu já ganha dinheiro demais no poker Pouco isso aí é puro Britinho Toda semana é terça e quinta E ganha mil e cem Bicho ouro Vai subir aqui no pô Trabalhar para poder bater no carma É bem duro Aí é doido de verdade A parte mais difícil não é? Amarrar os pés É não É que elas são muito chaves É porque o outro está todo tempo ali atirando o leite Oh meu Deus Esse santo aí é porque não está na fase de esquerda ainda não Ele ainda é novinho sabe? Ah Ó deixa passar oito, nove dias com a vaga Que é para poder limpar o leite Ela está parida Com cinco dias parida só Ah Aí o leite ainda é o colosco Ainda tem que mamar tudo Tem rito com sete dias rá Acho que era já Não gostaria de rar A gente quer só para a vaga se acostumar Pessoal espero que tenham gostado de mais um vídeo Próximo vídeo Se eu me lembrar vai ser lá no canal dele Project Drive 21 Então Vou gravar Envio para ele no Telegram Ele posta lá Se você quiser ver a continuação daqui né Mas mesmo assim Pulando os dois né Continua aqui no nosso Vai continuar mais ou menos Mais ou menos normal Ali é carvão Não né É carvão ali no metro É isso aí Valeu Próximo vídeo no canal dele Eu vou mostrar ali aquelas garagens Golzinho 3 que eu já lavei lá em casa Eu filmei Foi esse que eu filmei Não sei se tu Eu até mostrei Olha como é sujo o carro dele Vou até te mostrar da curiosidade do Gol 3 E o Gol 4 Deixa eu ver se eu vou achar alguma cena aqui para Vocês relembrarem né Ó Hã O ar O ar condicionado é de fábrica Olha aí o ovo Relaxou aí pelos matos Dá ali caipira Valeu pessoal Próximo vídeo eu vou dar uma Uma palinha por aqui Dá uma trilhazona louca para ali